Mike Delta, Nelson, lá pro São Paulo E por aqui, Papa, uniforme de número 7 Mike, o índio de Papa Ok, meu amigo, Mike Lima, Zulu Ele tá falando aí, linkado, não é com link, tá bom, meu jovem? Falando com o Sobral, o Brasil e o mundo Adiante, meu amigo, Mike Lima, Zulu Pra ter missão do Nelson, vai Boa tarde, companheiro Tô vindo ali do Coreia Russo, né? Eu falei um passageiro ali no Coreia Russo Vim dar uma passadinha aqui por cima da serra Que é o TEL Ó, Papa Eu, sete, mais limites do Luz Que é a R.A. K.E.G. Teneclay, trajando, operando de moda aqui no céu de borracha Teneclay, aqui é a TEL O Teneclay, o Paulo, viu? Vou deixar você, realmente, aí o Nelson Eu já estou de saída, né? Porque você chegou, né? Eu já estava de disciplina aí do Nelson Tá bom, meu jovem, esse de K.E.G. Comprimente aí o Papa E aqui, foi isso, não? Vem mais perto Lá para o Sobral É Lá para o André Tchau Lá para o C.E.G. 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 Mike Lima, Zulu Comprimente aí o Nelson Lá para o São Paulo Com a transmissão do grupo Legal Boa tarde, Nelson O carro é o sete Mike Lima, Zulu R.A. K.E.G. C.E.G. C.E.G. Liga Alcântara A Sobral É Monte C.E.G. Eu conheço aí Santander É São Bernardo Eu ia em Guarnasse Meu filho também É rádio amador Lá em Guarnasse C.E.G. 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 A Sobral C.E.G. C.E.G. Eu perig C.E.G. 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 6º E A Sobral C.E.G. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL